Olá pessoalzinho querido sejam todos bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e esse vídeo é para o quadro dicas e nesse vídeo aqui nós vamos saber tudo 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 sobre o esmalte à base de água se você é daquelas que não sai de casa sem esmalte já deve ter ouvido falar das vantagens de usar esmalte à base de água em vez do tradicional com essa definição por si só bastante explicativa os especialistas referem-se a uma nova categoria de esmalte cuja fórmula é caracterizada por uma elevada porcentagem de água daí a promessa de uma abordagem delicada hiper é respeitadora da estrutura das unhas portanto adequado mesmo na presença de unhas quebradiças com tendência a descascar se você tem interesse em experimentar eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário o link de uma resenha que eu fiz do esmalte à base de água para você conferir como ele realmente é esmalte à base de água como ele realmente funciona pois é a grande vantagem do esmalte à base de água é esta sua fórmula não agride a unha de forma alguma o que costuma acontecer com o uso principalmente se prolongado e sem quebras necessárias de esmaltes ou esmaltes clássicos de água semi permanente estritamente atóxico e ultra delicado esse esmalte é tão suave que pode ser usado por crianças deve-se dizer que esse estilo de esmalte devido a sua fórmula principalmente a cosa não necessita de solvente químico para ser removido basta lavar bem as mãos com água morna e sabão neutro isso é claro pode ser um pró e um contra ao mesmo tempo especialmente nessa fase que exige que lavemos as mãos várias vezes ao dia mesmo o efeito de cor será necessariamente menos intenso e mais delicado do que os esmaltes tradicionais agora nós vamos ver dicas para manicure perfeita respeitando as unhas algumas dicas para conseguir uma manicure com resultado profissional e ao mesmo tempo ter as unhas saudáveis e sempre protegidas de acordo com os especialistas seria sempre bom aplicar um soro especial para as unhas e cutículas para hidratar e nutrir instantaneamente ambas para uma manicure impecável recomenda-se uma base fortalecedora para ajudar as unhas a crescerem mais forte preparando as para a aplicação do esmalte não se esqueça que com uma de mão de acabamento você dará ao esmalte maior durabilidade também nesse caso aprenda a escolher sempre produtos com efeito fortificante enriquecidos com princípios ativos amigos das unhas começando com o panthenol e o pró vitamina b pessoalzinho querido este foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa aqui embaixo seu comentário seu like se inscreva aqui no canal caso ainda não esteja inscrita e nos veremos no próximo vídeo tchau